Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações do Médio Paraíba e Centro-Sul do Rio de Janeiro. As comemorações e conscientização do autismo foram marcadas pela intensa participação popular em Barra do Piraí. No município foram dois eventos alusivos à data, sendo uma mobilização no sábado 1º de abril e a outra no domingo, dia 2, de que a conscientização é frisada no mundo todo. Em ambos, a Prefeitura de Barra do Piraí esteve presente diretamente, reunindo milhares de pessoas. Os eventos foram no centro da cidade e no distrito de Ipiabas. A Fundação Cultural de Barra Mansa recebeu nesta última segunda-feira, dia 3 de abril, a visita de Cristiano Almeida, articulador regional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com o objetivo de estretar as relações entre o trabalho que é feito no município e as ações e programas disponíveis na pasta cultural no governo estadual. O presidente da Fundação, Marcelo Bravo, destacou a importância do encontro para o desenvolvimento do setor em Barra Mansa. O Hospital Municipal Dr. Munir Rafu, o Hospital do Retiro em Volta Redonda, realizou neste fim de semana, dias 1º e 2º de abril, 40 pequenas cirurgias dermatológicas. Durante esta semana, outras 150 serão realizadas, 30 por dia. A ação faz parte do mutirão que acontece até o mês de maio, voltado para usuários da rede municipal de saúde que aguardam pelo procedimento. A previsão é que cerca de 700 pessoas serão beneficiadas em abril. A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, explica que o mutirão vai beneficiar as pessoas que estão na fila aguardando pela cirurgia, diminuindo assim o tempo de espera para as próximas demandas. A Prefeitura Municipal de Areal, por meio do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última sexta-feira, dia 31 de março, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, que teve como tema garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia. A conferência, convocada pelo Conselho Municipal de Saúde, com o propósito de promover a participação da sociedade na definição de políticas e diretrizes para o sistema de saúde municipal, teve como objetivo principal avaliar a situação da saúde do município e elaborar propostas para a Conferência Estadual de Saúde. A Prefeitura de Trejios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, deu início no dia 27 de março. As aulas do curso Cozinha Mil, curso profissionalizante, oferecidas em parceria com o Grupo Mil. O curso vinculado à Escola de Qualificação Profissional Professor Hermelindo Alves Rosmaninho, está sendo realizado nas escolas municipais Jovina de Figueiredo Salles, no Cantagalo, e Eduardo do Vivier, em Hermogênio Silva. Aberto a mulheres de toda a comunidade, o curso foi divulgado nas próprias escolas que receberam as inscrições. O objetivo do projeto é fornecer qualificação para as mulheres e gerar oportunidades de obtenção ou complementação de renda. Pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias ganharão espaço Azul Teacole, um complexo de saúde e de assistência que está sendo construído em Miguel Pereira. O local oferecerá suporte técnico-pedagógico por meio de serviços de saúde, educação e assistência social. A obra custará R$ 3,6 milhões e ficará pronta em 2024. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus